Nesta segunda, em Páginas da Vida. O que eu fiz pra você? Pra mim, nada, né? Que você não é besta. Até porque, se tivesse feito, não ia estar aqui nessa cozinha pra contar a história, né? Mas fez pro meu irmão. Ia aparecer o seu narizinho empinado, esse seu jeitinho arrogante, que a família inteira virou as costas pra você. Páginas da Vida. Nesta segunda, a partir de 11 da noite. No Viva.